Voltamos no mundo dos gatos de papel e dessa vez iremos para o mundo 6, tá preparado, Novote? Preparado! E olha aqui, tem umas naves espaciais que a gente vai ter que controlar. Então, vamos para a primeira fase, lembrando que eu sou o gato de papel verde e tu? O gato de papel azul! Eita, que isso? A gente tem que derrotar esses androides? Aham, eu posso derrotar eles, ó, toma! Socorro! Eita, eles estão soltando laser pra tudo quanto é lado, Novote! Ih, perdi! Eu soltei em ti, desculpa! Ah, foi isso, será que me pega mesmo? Pega, ó! Bora, derrota eles! Destruí um, Novote! Ó, destruí dois! Vou destruir, pronto, agora sim! Tem que destruir isso? Ah, eu acho que os blocos verdes só eu posso derrotar! Então aqui, ó, vai, nesse espaço! Ah tá, vai, pronto! Velhote que me atingiu! Desculpa, vai, Novote! Eita, sai da frente! Tá baixo! Pronto! Aqui! Aqui! Passei! Ah, tem que pegar a chave! Peguei! Pronto, pegou! Agora deixa eu passar! Olha a porta! Isso! Vai, vem! Aê! Vamos! Conseguimos! Cadê? Nossa, isso foi legal! Gostei! Não foi difícil não, né? Não, tranquilo! Agora vamos para a segunda fase! Será que ainda é no espaço? Eu acho que sim! Ih, de novo! Olha! Nossa! O que foi isso? Ah, é porque só eu tenho a nave! Ah, entendi! Ah, pronto! Tô aqui! E eu consigo lançar! Vai, Novote! Derrota! Cuidado! Isso! Troca! Vai, Velhote! Eu tô derrotando tudo aqui! Vamos! Aqui! Derrota ele! Passa! Passa! Aê! Passamos! Deu certo! Toma! Eu posso acertar em todo mundo! Ih, hi! Ixi! Não pode tocar! Cuidado! Esse bloco vermelho faz a gente perder! Será que vão ter mais androids? Eu não sei! Aqui! Pronto! A chave! Vamos pegar! Eita! Quase, Novote! Agora! Espera aí! Eita! Era para só eu ter saído! Eita! E agora! Tá, a gente já sabe! Deixa eu quebrar aqui os blocos! Pronto! Pego a chave! Volto para cá! Pode ir! Aê! Eu acho que agora é a porta, né? Aham! A porta ali! Ê! Ê! Deu certo! Ih! Eu tinha que ter ido primeiro! Tu não entrou, velhote! Agora vai! Vamos lá! Vai, velhote! Aê! Ê! Pronto! É! Eu tinha que entrar primeiro! Porque o Novote tem a nave e eu não tenho! Mas ok! Vamos lá para a terceira fase! O que será? Quais são os obstáculos dessa vez? Eita! O que é isso? Tá assim de perto, né? Aham! Ih! Aqui no Vote! Eu acho que a gente vai ter que passar pelos obstáculos! Aqui! Pronto! Vou ficar mais para trás para ter um tempo! Aqui! O meu! O meu é aqui! Ih! Eu te atingi, desculpa! A chave! Vem! A nave do Novote quebrou! Aqui! Pronto! Acho que é a porta já? Eu acho que já! Tá por aí a porta! Eita embaixo! Para cima! Passei! Aqui! Aqui! Olha lá! Ah! Aê! Ah! Foi fácil essa! Boa! Agora só falta a próxima fase para a gente sair do mundo 6! Evelhote, no primeiro Picopark eu lembro que tinha uma fase da nave que era em alta velocidade! Será que agora é essa? Ih! Nossa! Eu tenho uma barreira! Eu posso te proteger! Aê! Legal! Como é que vira? Não dá para virar? Não dá! Vamos seguir em frente! Tá! Então deixa eu ficar na frente, Novote! Que eu só... Deixa eu me atingir! O que é isso? É um chefão! Nossa! É um robô gigante, Novote! O que eu tenho que fazer? Tu vai me proteger, entendeu? Tá! Sai! Sai daqui! Isso! Pronto! Deixa eu atingir ele, ó! Nossa! Ele está com a porta ali! Está vendo? Aham! Mas cuidado! Não fica na minha frente há muito tempo! Tá bom! Deixa eu atingir ele! Pronto! A vida dele está ali em cima, ó! É, eu estou vendo! E cadê a chave? Será que a gente só consegue depois que derrotar ele? É, eu acho que sim! Eita! Aropa! Pronto! Pronto, vai! Sai! O missão não vai passar, não! Ah, então eu acho que eu só sirvo para isso, Novote! Para proteger dos cânceres! Ok! Nossa! Essas bolinhas tu consegue, né? É, consigo! Ok! Toma! Eu vou ficar aqui descansando, já que eu não tenho que fazer nada! Vou me proteger aqui quando eu vier muitas! Tá bom! Aqui! Ah! Deixa eu proteger! Aqui! Pronto! Vai lá, Novote! Consegue! Tá! Fica aí em cima! Agora eu vou aqui... Eita! Cuidado! Cuidado! E lá vem de novo! Lá vem os mísseis! Ok! Me protege! Aqui! Boa! De novo! Tchau! Mais um! Vai lá! Bora! Tu falta pouco para derrotar ele! Vamos, vamos! Agora vai! Eita! Tem míssel agora junto com tudo aqui! Ai, ai, ai! Serta aí! Melhor de da frente! Ei, desculpa! Pronto! Eu vou atingir ele aqui! Ok! Olha o míssel! Eita! Ainda bem que eu consigo! São poucos! Ufa! Falta pouco, Novote! Vai lá! Tu consegue! Ó, míssel! Quase! Cuidado! Cuidado! Tá muito difícil isso! Nossa, de novo! Toma! Agora! Proteção! Míssel de novo! E... Tchau! Agora, quando ele vieta... Já acerta ele! Vai! Toma! Velocidade máxima! Bora, bora, bora! Falta pouco, falta pouco! Aí! Só falta um pouquinho! Isso! Vai perder, vai perder! Vou derrotar ele! Cadê a chave? Cadê a chave? Perdeu! Aê! Aê! Conseguimos! Cadê a chave, seu androide? Aqui! Pega aí e abre logo, velhote, pra ele não voltar! Aê! Aê! Derrotamos o chefão! E lembrando, se vocês estão gostando dessa série dos gatos de papel, clica no like em dois segundos! Um, dois! Obrigado pelo like! Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Joga Velhote! E no canal Joga Novote, que tem vídeos todos os dias! Agora vamos para o mundo sete! Eita! Sabe o que me lembrou essa nave? Tipo assim, Cuphead, sabe? Ah, Cuphead, que é difícil, né? Aham! Olha o slime de papel, quem lembra dele? No primeiro episódio ele apareceu e nunca mais! Aqui parece que tem hora que eu posso me movimentar! Como assim? Ah, olha isso, Novote! Que isso? Ali em cima parece um bloco? É! Na verdade, eu descobri! Quando tu se mexe, eu não posso me mexer! Ah, tá! Entendi! Então sobe as escadas! Tá, agora? Aê! Só um pode se mexer de uma vez, né? Ah, entendi! Vai lá! Pode se mexer, vai! Agora eu vou para cá! E agora? Quer pegar a chave? Vou tentar, peraí! Uou! Peguei! Eita! Aqui é uma esteira! Fui por cima! Tá! Vai! Eu não posso ficar passando! Ah, agora os dois são esteiras! Vai, Velhote! Como é que a gente faz? Tem que ficar andando um de cada vez! É! Eita! É porque tem um ventilador ali! Acabei de descobrir! Tem que passar dele, né? Vou andar aqui um pouco! Vai, Velhote! Agora! Bora, 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 bora! Vai, Velhote! Eu passo logo pelo ventilador! Aê! Passei! Vim! Tô indo, tô indo, tô indo! Passei! Aí eu vou empurrar para ti, né? O bloco! Tá, vai! Lá vai! Vamos! Para mim! Minha vez! Passei! Ó, vou entrar! Entra aí! Boa! Deu certo! Então, será que todas as fases são assim? Eu acho que sim, porque é o nome da fase! Pare e ande! Ah, entendi! Então, vamos lá! Ai, ai, ai! Ih! Olha! O slime gigante de papel! Mas agora parece ser um fantasma! É um fantasma? É, porque ele tá voando! Ai! Isso! Não pode se mexer? Como assim? Será que... Novote, tipo aquele jogo que ele vira para trás ou não? Eu acho que tem que ficar olhando para ele sempre, será? Como assim? Tenta andar! Olha, tem que olhar para ele! Ah, tá! Entendi! Não pode parar de olhar ele! Faz o seguinte, fica aí parado! Aham! Eu pego... Aí eu tenho que... Olhar para ele, né? É! Aí eu posso passar? Aí tu vem! Vem! Ih! Toma! Que foi? Por que eu olhei para ele? Eu não entendi! Não pode pular, será? Será? Ah, não pode pular, Novote! Então já sabemos que esse slime, sei lá, fantasma de papel, ele não aceita... Ih! O que foi? Vixe, e aí? Tu pulou? Não, eu só andei para frente! Será que os dois não podem andar juntos? Ah, pode ser! Anda sozinho! Não, vai tu primeiro, pega a chave! Não se mexe! Tá! Ah, porque o nível é tipo para tu parar enquanto o outro estiver se movimentando, Velhote, então é isso mesmo! É, então ok, velho! Vai! Aí eu abro a porta... Agora... Não se mexe! Tá! Vamos lá! Vai! Vou! Tchau! Ai! Descobrimos o segredo! Agora vamos que tem a terceira fase! E qual será? Eita! O que será? Será que vai ter um slime agora, sem ser fantasma? Ih! O que é isso? Ficou tudo escuro! Ah, de novo, Velhote! Só um pode se mexer, vai! Tá! Pode ir na frente, vai! Tô indo! Agora sou eu! Por que eu não tô conseguindo mexer direito? É porque a gente só se move no escuro, entendeu? Ah, entendi! Ih! Que isso? Como tu... Tu perdeu! É porque eu não sabia que tinha ali um espaço! Tu voltou! Ah, porque tu volta quando tu cai, né? Tá, então eu vou andar um pouquinho e pular! Tá! Passou, será? Passou, sim! Sou eu! Deixa eu ficar um pouquinho aqui perto... Agora eu já sei E... Pula! Será que eu passei? Passei! Vai! Eu vou até o final e depois só pular E... Cuidado que agora vai estar difícil A gente vai ter que pular daquele pulo alto, Velhote! Vai ser muito difícil! Eu vou ficar mais perto um pouco Vai! E agora tu pula! Tá! Pulei! Será que tu conseguiu? Não conseguiu, não! Será que eu... Ih, eu caí também! Calma! Ah, consegui! Como é que tu fez? Eu pulei, agora eu aperto o botão Acho que tem uma ponte, quer ver? Oh! Aê! Eita, que jogo difícil esse! Será que tem algum adversário aí? Ih, a chave! Tem que subir no elevador, né? É! É talvez... Tu consegue pegar a chave? Tentar! Espero que dê certo! Pegou! Peguei! Vem no bot! Agora é só pular no elevador Aê! E a gente passa! Subindo! Tô com a chave! Tu não veio! Eu pulei na hora errada, eu acho! Ah, tá! Eu vou ter que voltar, né? Isso! Eita! Peraí que tá difícil! Pronto! E... Agora vai! Pula! Será que deu certo? Ih, não fui eu! Agora não fui eu! Eu não pulei! Tá difícil demais! Sabe o que a gente faz? Vai um primeiro, aí depois outro... Ah não, tem que ser junto, né? É! Deixa eu chegar lá em cima! Agora tu pula! Ah, cadê eu? Eu já passei, eu acho! Tu já passou, então! Ah tá! Eu já entrei na porta sem querer! Aê! Nossa, essa foi difícil, viu? Mas eu achei legal! Eu achei interessante! É! Agora vamos para a quarta e última fase desse mundo 7! Ih, que não seja no escuro! Fantasma! Será que... Ah, tem que ficar olhando pra ele! É igual do Super Mario! Aham! Novote, tu pode andar, aí depois tu vira pra cá, porque eu acho que pelo menos um tem que ficar olhando pra ele! Vai! Ok! Vai! Vem! Não pode ir! Agora tu pode subir, né? Pronto! Tu olha pra ele! E... O que é isso? E agora? Ah, será que tem que virar pra ele encostar nessas bombas? Ah, pode ser! Então vamos lá! Ih! Ah! Perdeu? Perdeu ele! Peraí! A gente não tem que fazer ele perder? Ah, ele tem que passar por baixo, velho! A gente tem que acompanhar a gente! Ah, ele é nosso amigo! É, então deixa ele vir! Só que não pode tocar na gente também, né? Tá! Ai! Parou! Agora talvez! Pode ir! Tá! Vem! Vem um pouco! Ok! Agora vamos virar de costas! Tá! Pronto! Agora tranquilo! Pode passar! Tá! Tchau! Fui embora! Ih, tem um botão aqui! Aperta o botão! Que botão é esse? Ih! Tem que ir! Deixa eu passar aqui! Traz ele! Pronto! Ixi! O que é isso? Será que apareceu uma ponte? Não! Não tem nada aqui! Como que a gente passa? Ah, tem uma ponte ali! Tem que ser rápido! Traz ele um pouco mais pra cá! Vai! Pronto! Agora! Aperta! Lá vai! Por que a ponte não apareceu? Vai, Velhote! É uma plataforma! Vem! Vai! Aqui! Aê! Vira pra lá pra ele! Ah, tinha que trazer ele! Era mesmo! A fase só anda se ele estiver vindo também! Entendi! Isso! Vem! Agora! Vai, Velhote! Olha pra lá! Aí! Tá dando certo! Vira! Agora! Ixi! De novo! Olha isso! Vai pra lá! Tu primeiro! Tá! Fica aqui! Agora eu vou... Olha pra cá! Agora pra cá! Eita! Calma! Checkpoint! Vai até o final! Pode ir! Tá! Aqui eu vou trazer ele! Olhando! Agora tem que esperar! Passa lá! 3, 2, 1 e... Vira! Vira! Aê! Deu certo! Deixa eu ir lá! Nossa! É difícil, viu? Minha vez! Não vira pro outro lado, Velhote! Tá! Deixa eu passar! E essa chave? Como a gente vai buscar? É o fantasma que tem que pegar? Será? Será? Então vira pra lá! Pega a chave! Aqui! Vemos pra cá! Pronto! Agora... Pegou! Pegou a chave! Agora... Eu vou por cima? Vai! Isso! Ah, tá ali! E agora? Ele tem que vir retinho, né? Pra... Dar uma porta! Mas como que ele vai abrir isso aqui? Eu acho que quando ele passar, ele... Sabe o que tu faz? Vem pra cá! Vem pra cá! Isso! Tá! Agora... E aí? Fica aqui! Agora vira pra lá! Ele vai vir, ó! Eu acho! Aos poucos! Aos poucos! Eita! Perdeu! Novote, a gente vai fazer assim! Coloca ele um pouco mais pra cima, só... Pra chave encostar na porta, ok? Ok! Fica olhando pra ele que eu vou subir aí, tá? Tá! Calma! Aí agora, Velhote, eu vou olhar pra trás e tu controla ele, tá? Tá! Pode ir! Ok! Mais! Ah! Não, eu acho que a gente tem que pegar a chave dele! Ah, Velhote, é verdade! Porque quando ele abriu a porta, ele perdeu, então ele não pode perder! Então faz o seguinte, fica aí parado, olha pra ele... Tá! Calma! Minha vez, vai! Pode ir lá pra trás! Vai vir... Ok... Ixi, peraí, tu foi pra ali! Tem que colocar ele baixo e pra baixo! Aqui, pronto, vou pegar! Peguei! Aê! Nossa, passamos! Era mais fácil do que a gente pensava, né, Velhote? Pois é! Nossa, mas complicou esse joguinho aqui do Fantasma! Mas a gente conseguiu fechar o Mundo 7 e eu espero que vocês tenham gostado! Lembrando que se vocês quiserem que a gente faça mais, tem aqui ainda 8, 9, 10, 11 e muitos outros! Um abraço e até a próxima! Tchau, Novote! Tchau! Tchau!